Olá! Estou fazendo mais um vídeo de Mountain Blade com o mod de Gekokujo E a gente tá aqui numa campanha, eu acho que a gente vai tomar um forte Nagashima Que era da Ikui, que passou pra gente, passou pra eles, passou pra gente, passou pra eles Eles no caso são os Asakura E o Sakakibara não para de ficar me pedindo coisa E eu não sei, o pessoal aqui tá com muito pouco soldado E o meu pessoal tá sem comida Preciso comprar comida em algum lugar Eu vou comprar comida aqui, vou ver se esses caras tem comida Eu tô tendo que comprar comida de vila inimiga Tá, tem uma sopa aqui esquisita Nossa, tá muito acabando minha comida Tem esse tempero de peixe Nossa, isso aqui é muito caro Não, pera, o tempero é muito caro Essa sopa aqui, isso tá ótimo Eu tô ficando sem dinheiro Se eu soubesse antes que ser nobre, eu perdia tanto dinheiro assim E eu não tinha virado não Eu tinha que continuar sendo soldado Tudo bem que sendo soldado eu não tinha nada que gastar dinheiro Então eu tô até feliz Já já a minha vila lá Essa aqui que eu tô com o mal em cima exatamente Ela vai me render imposto Espero que ela renda muito imposto Porque, né Eu vou ficar aqui juntinho do Tokugau Ó, tem uma caravana aqui O clã da Ate acabou de declarar guerra ao Tokugau Não sei porquê, mas Caravana pare, eu quero comprar coisas de vocês Porquê? Uma porquê? Me enviando Curca Burrice Tá, eu vou voltar pra lá O que é mais o aceno aqui? Tá, calma Isso aqui tá muito... Tá tipo, todo mundo aqui em volta. E os caras ali devem estar... Nem devem estar vendo isso. Eu falo, devem estar mal apavorados. Não, nem devem estar. Ah, de novo o Sakakibara que é forte amigo. Que saco. Nem consigo achar ele aqui. Quem quer que eu fique escoltando a área? Eu não vou escoltar a área nenhuma. Eita, que que é isso? Tá, pera. O pessoal entrou aqui pra... Meu Deus. Esse cerco vai... Nossa. Ok, é um cerco. Acho que é o primeiro cerco que eu estou fazendo em vídeo. Eu já participei do primeiro cerco. É esse castelo. Mas eu não fiz em vídeo. Não é um cerco na verdade. É um assalto. O cerco... É aquele momento que eles ficam em volta assim do castelo. E todo mundo que passa perto... Que não é aliado eles atacam. Aquilo é cerco. Mas... E o assalto é aqui. A gente tá atacando. Além também de chegando perto dos munhos do castelo. E a gente ataca eles. Não! Tá, os caras tem arma. Aparentemente ninguém aqui dos nossos tem arma. Que é errante. Tchau, tchau. Tchau. Eita, pedra. Deu ruim. Agora ficou difícil. Ainda assim, eu derrotei todos. Fica difícil continuar aqui sem reforço, né? Como que consegue todo mundo morrer? Eu tô tendo que pegar a flecha do chão. Olha o nível que eu cheguei. Eu vou estar tirando essas flechas aqui dos corpos. Pena que isso não dá, porque se desse eu faria. Mas que desperdício de flecha. Eita, pedra. Eita, pedra. Eita, pedra. Eita, pedra. Tá, agora só tem gente nas torres. Uma das torres foi dominada e eu... Desci do lado errado da escada. Como assim? Eu não percebi que a porta tava ali do lado. Eita, pedra. Eita, pedra. Eita, pedra. Eita, pedra. Eu acho que o senhor já chegou a entrar aqui e o nosso... Agora eu tenho que matar os últimos super-vídeos. Olha, temos um Lorde aqui. Lorde Tori. Esse banner do Lorde Tori. Isso, esse portãozinho se chama Tori. Agora o Forte Nagashima finalmente é dos Tokugawa Eu vou aproveitar e recrutar a gente E vão ser Ico Vão ser Icos Icos e Iquis Eu quero ser Lorde daqui Eu posso? Será que se eu entrar eu... Viro Lorde? Não tem guarnição, Castelo Muita gente recomenda que se você quiser conquistar um Castelo Assim que acaba um Cerco Você vai lá e ataca Porque o Castelo não tem guarnição ainda Aí o Castelo vira Teu Só que nada garante que alguém vai fazer o mesmo Pera, deixa eu ver quem eu posso promover aqui Ninguém, né? Ninguém participa... Não, tem gente aqui que dá pra... Ah, se for pra me esperar aqui eu nem gasto dinheiro E tem gente atacando Rebelde Kinae Tá, cadê eles? Vendo por trás, claro Porque no Japão, do mesmo jeito que se lê de trás pra frente Se ataca por trás Eu até aproveito e ataco de cima pra baixo Tá, tá, né? Né, porque esse ataque aqui de cima Pelo que eu percebi Muitas vezes acaba sendo Hit Kill Ou seja, você bate uma vez e a pessoa já cai Então, esse virou o meu jeito de atacar preferido Em todos os mods, na verdade Em todos os mods de jogo Inclusive no japonês, claro E eu preciso de Kuminah Quem é o Clã Mori? Que não para de passar caravana deles por aqui Os caras é... aqui Aqui, Hiroshima Hiroshima Spoiler, gente Vai cair bomba nuclear aí Tá? Para de enviar caravana Se vocês não tivessem enviado caravana Eu não ia ter caído Agora eu não sei pra onde ir Ah, eu vou pro meu feudo Ou será que eu tenho ordem aqui? Ah, eu tenho que visitar uma lead aqui Tá, calma Primeiro eu vou no meu feudo Tá aqui Tá mais perto A lead eu tenho mais... Eu não tenho data Que bom A maioria das quests tem data Agora eu vou ter que lutar contra 92 monjas Eu vou mandar meus caras ficarem parados ali Aí quando eu matar um número considerável deles Eu mando eles avançarem Eu não quero perder, gente Eu não tô nem aí se eu vou morrer Eu tô mais ligando pra não perder os meus soldados Eu sei que o Nobunaga Do Kuan Oda Ele... Ele que... Parece que teve um... Uma batalha aí Que os caras estavam se cagando tudo Aí ele falou Ah, vocês ficam aí Pensando em viver por mais tempo Ele nunca teve medo de morrer assim Ele sempre ia e ia Ele ia pras batalhas e ainda falava Vocês podem ficar aí Morrendo de medo Ou vocês... É... E ver... E ficar me vendo vencer a batalha Ou vir comigo Se não quiser pode ficar aí E assistir Minha Vitória Eu acho que ele teria acabado sendo o Shogun Se ele não tivesse se matado Tá, agora eu vou mandar meu pessoal avançar Porque eu também já estou morrendo Eu matei um número bem considerável De Ikos Esqueci o que Ikoi que significa Eu sei que eles são os... Um monte de militantes Dá uma raiva quando os caras spawnam em cima de você Peraí, cadê os meus homens? Essa luta aqui está sendo muito Ikko contra Ikko Porque eu vi que o meu pessoal só spawnou os Ikko Ah, eu morri Que bom que quando eu morro O jogo é a opção de ir embora De simplesmente abandonar a batalha Que é o que eu vou fazer agora Nossa senhora Isso está ficando feio Tem muito bandido no... 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 Condado Tem muito bandido no... Esqueci Na província Nikawa Eu estou ficando sem dinheiro Estou com 12 mil No começo do vídeo eu estava com 20 mil Esses caras cagam de medo do Sakakiba Eu estou com 101 homens Sabe o que eu... Eu tenho que fazer... As pessoas... As pessoas... A indústria de cinema tem que fazer um filme sobre mim agora Tipo, 101 samurais Não tem os 47 runis? Então, eu quero 101 samurais Tudo bem que não é todo mundo samurai Tem um monte de monge também E... Ah, essa aqui é a minha vila, tá? Vou só apresentar pra vocês Tem 5 casas Me apareceu uma mensagem falando que eu ia poder contratar um tesoureiro Ele falou... Aí eu contratei Aí ele... Aí falou que ele ia estar alojado na minha corte Essa aqui é a minha corte, no caso O ancião da cidade e o tesoureiro Então, né? Essa cidade precisa de uma polida Antes de terminar o vídeo Eu... O tesoureiro... É o cara... É o cara... É o tesoureiro Eu vou deixar todo o meu dinheiro aqui E... Eu vou deixar os impostos altos Porque eu quero Dinheiro E eu vou mandar eles construírem um moinho Eu tô vendo o momento que eu construí uma mansão pra mim É um moinho pro povo Eu vou construir um moinho pro povo Porque eu quero que o dinheiro renda Eu não preciso de moradia agora Eu posso muito bem ficar em Hamamatsu Ou no castelo que é aqui do lado Eu não preciso morar aqui ainda Então eu vou mandar construírem um moinho Vai levar uma década... Não... Vai levar muito tempo pra construir esse moinho Porque eu não tenho habilidade com engenharia E não tem ninguém aqui na minha parte Eu vou... O que que eu vou fazer? Eu vou começar a procurar por companions Que são imortais São pessoas Digamos imortais Eles são... Como os lords Eles... Se eles caem em batalha Eles só caem Eles não morrem E eles podem ficar na minha parte Eu vou... Procurar pelo pessoal que tem habilidades mais civis Assim Deixa eu perguntar pra alguém aqui Como é viver aqui Nossa, ele falou Estamos passando por tempos difíceis A gente trabalha o dia todo E ainda vamos dormir com fome Nossa Eu preciso muito melhorar essa cidade Porque essa cidade não tinha lorde nenhum E agora eu sou a primeira lorde Então é isso Deixem like no vídeo se você gostou Inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito E compartilhe o vídeo com seus amigos Muito obrigado por assistir E... Pray for Toyohashi Eu não consigo pronunciar o nome dessa cidade